Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando, com muito carinho, mais uma sexta-feira. Muita luz e paz para o seu coração e para a sua vida. Hoje eu queria conversar com você sobre um dos temas que eu mais amo, felicidade. Cada um de nós traz um conceito de felicidade no decorrer da história. Cada um, na sua época, pessoas mais proeminentes trouxeram sua visão sobre o que nos faria mais ou menos felizes. E Jesus, indiscutivelmente, acrescentou o contexto da compaixão, do amor ao próximo, como a si mesmo, transformando e ampliando tudo aquilo que se trouxe até então sobre conhecimento para uma vida harmoniosa e feliz. E aí eu citava também relatos do mundo espiritual superior, na codificação de Kardec, trazendo a fala clara dos espíritos, assim como nós, homens desencarnados, mulheres desencarnadas, que, do ponto de vista espiritual, mostram os erros que cometeram e os acertos, também indicando que seria uma vida virtuosa e uma vida feliz. Então, dito isso, feita essa rápida introdução, eu queria te dizer o seguinte. Cada um de nós vai ter que encontrar o seu caminho para a felicidade. Você pode estudar os filósofos gregos, pré-socráticos, socráticos. Você pode estudar ali a primeira base da filosofia clássica de Santo Agostinho, das igrejas. Nós podemos ir para o islamismo, estudar um pouquinho de Avicenna e de vários outros filósofos islãs, de Rumi, um grande poeta do islã. Nós podemos fazer leituras profundas ali no Oriente, Confúcio, Lao Tse, o próprio Siddhartha Gautama, o nosso Buda. Nós podemos buscar ensinos profundos da moderna psicologia, que trabalha felicidade no seu sentido mais positivo, na programação neurolinguística, estudando padrões de linguagem e comportamento fisiológico. Olha, existem várias abordagens para a felicidade, mas se você quer resumir isso tudo, eu vou lhe dizer uma coisa. Não dá para ser feliz sendo egoísta. Sabe, você pode ter todos os caminhos que você quiser atuar, mas não dá para ser feliz pensando só em você. Mas também não dá para ser feliz pensando só no outro. Porque, às vezes, meus amigos, nós pensamos em felicidade ou em não sermos egoístas, no sentido, não, eu tenho que me doar para todo mundo. Pois é, mas o próprio Cristo disse, se você salvar o mundo todo e perder sua alma, não vai adiantar nada, entendeu? Então, é tão complicado aquela pessoa que só pensa nos outros, que é muito generosa, claro, mas só pensa no outro. Então, ela se anula a ponto de ignorar questões importantes para o seu coração, para a sua paz de espírito, que naturalmente vão fazer a pessoa evoluir mais, crescer mais e se doar mais, que ela vai ter uma vida muito abaixo do que ela poderia. Veja só, mesmo fazendo o bem. Por quê? Porque não cuidou de si próprio, né? Do mesmo jeito que é complicado aquela pessoa que também só quer cuidar de si, ou pelo menos acredita que está fazendo isso, né? Só cuida do corpo, só cuida do intelecto, da alma, mas de maneira egoísta, né? Nunca pensa em ajudar alguém que precisa, nunca pensa em doar o seu tempo de maneira agradável, numa conversa gostosa, nunca pensa em aliviar a dor de uma pessoa que está necessitando. Então, gente, o caminho do meio é sempre o melhor caminho, acredite nisso, né? A gente está em pleno século XXI vendo como o ser humano ainda é confuso. Meu Deus do céu, né? Como a gente ainda bate cabeça entre extremos. É incrível como as pessoas continuam buscando extremos. É na política que você vê extremos de um lado e de outro. Na própria religião, pessoas extremistas ainda hoje, defendendo pontos de vista completamente antagônicos, e só o seu ponto de vista é que está certo. Na própria academia, né? Nas próprias questões científicas, existem pessoas muito capacitadas, mas extremistas. Quer dizer, a humanidade precisa de gente de bom senso, gente. Nós precisamos hoje, na transição planetária, de pessoas que aprendam a amar, sem pieguismo, que respeitem todas as formas de vida, mas que também aprendam a estudar, que tenham bom senso. Pessoas em que a razão e a emoção andem de mãos dadas, como falava o espírito de Emmanuel. Nós precisamos de pessoas de bom senso, que saibam dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, cuidando da vida material com sabedoria, mas sem se esquecer das suas responsabilidades com a vida maior. Entende? Então, comece a se questionar se na sua estratégia de vida feliz, você se sente mais como alguém que está buscando o caminho do meio, ou como mais um radical, né? Que está buscando aí fórmulas mágicas, miraculosas, ou caminhos exagerados, julgadores, que você acredita que vão te trazer felicidade. Porque até hoje não trouxeram, nós temos mais ou menos seis, sete mil anos de história conhecida, até hoje nunca apareceu na vida um ser humano radical que realmente tenha sido feliz. A gente não tem notícia de pessoas intolerantes que tenham sido felizes, ou pessoas que se anulem completamente tenham sido felizes. Complica, né? Então, que tal a gente tentar o caminho do meio? Que tal aprender um pouco com esses seres de luz que Deus enviou para todos nós em épocas diferentes, para a gente encontrar o nosso próprio tempero, né? Para uma vida mais harmoniosa e feliz. Uma vida em que sejamos melhores a cada dia, mas que também ajudemos simultaneamente a humanidade ser melhor a cada dia também, porque nós estamos vivendo nela. Pensa nisso com carinho, tá bom? Beijo grande, tenha uma sexta-feira muito feliz, obrigado por compartilhar as pílulas, e até breve, até muito, meus amigos, muito breve! Tchau, tchau!